Todas as manhãs, quando eu acordo, eu me lembro de você Todos os momentos do meu dia, não consigo te esquecer Diga meu amor, o que é que eu faço, pra não me lembrar do seu abraço, eu preciso te esquecer Entro no meu carro e digo raio, e uma canção me traz você Tudo que eu vejo de bonito, se parece com você Diga meu amor, o que é que eu faço, eu preciso arrebentar de mesmos laços, que me prendem a você Chuva fina no meu parabrisa, vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida, pela lágrima caída, pela dor da solidão Deixa comigo! Deixa comigo!